Sonic o filme 2, quadrinho oficial IDW comics. Sonic está preso dentro de um cofre de banco, enquanto faz referências as histórias em quadrinhos de antigas de super heróis. Como ele foi parar ai dentro? Eu lá sei. Vamos descobrir agora. Sonic estava de boa na sua casa enquanto a Mad ia para sua clínica veterinária. E o Tom estava de férias. Não passa nem 7 minutos e ele fica louco para sair e aprontar alguma coisa. Sonic explica que os moradores da cidade ainda pensam que ele é um experimento do governo que saiu errado, ou pensam que ele é uma alucinação em massa. Sonic fica conversando com o Sargento Rosquinha e pensando como seria legal se ele tivesse um nome de super herói, tipo Ouriço Elétrico. Porém o Carl maluco diz que ele começou a chamar o Sonic de Diabo Azul desde o começo e o Carl maluco acha que esse é o melhor nome para o Sonic. O Sonic reclama que ele achou que agora que ele parou de se esconder, as coisas iam ficar finalmente interessantes para ele, porém não é bem assim. Enquanto isso na cidade de Walla Walla, sim essa cidade existe lá nos estados unidos, não é um nome inventado não, existe uma cidade chamada Walla Walla. Uma gangue está assaltando um banco, o bandidão rende as pessoas e uma garota de cabelo rosa até encontrar uma luva do Robotnik. Enquanto isso num cantinho afastado da cidade, Tom e seu amigo Wade estão pescando no gelo. De repente eles ouvem um rádio da polícia sobre o assalto ao banco e logo vão ajudar. Ao mesmo tempo o Sonic ouve sobre o assalto na televisão e vai lá correndo ver. Enquanto isso Ladão está tentando ativar os drones do Eggman. Sonic chega rapidamente para acalmar a garota de cabelo rosa. Sonic diz que é um grande herói e que pode acabar com esses bandidos facinho. A garota de cabelo rosa diz que o líder está dentro do cofre. Sonic exibe sua velocidade e fica atiçando os bandidos, até levar um baita choque. Quem foi que deu esse choque? Foi a menina de cabelo rosa, que na verdade era comparsa dos assaltantes. A garota apresta seu parceiro para ativar logo os drones e conversa no telefone com o cliente, dizendo que ela conseguiu pegar a luva, mas que apareceu uma espécie de esquilo azul gigante. O cliente diz que tem muito interesse nessa criatura e quer que eles capturem e a tragam para ele. Do lado de fora, a polícia está cercando o local. Tom e seu amigo aparecem para ajudar a chefe de polícia local, que, aliás, ela se parece muito com a Topazio, aquela amiga da Rouge do Sonic X. Ela não parece mesmo? Ou é só impressão minha? O chefe dos bandidos finalmente consegue liberar os drones do Eggman. A chefe de polícia não sabe como lidar com esses drones, mas o Tom tem experiência com eles. Agora, nós encontramos o Sonic preso dentro do cofre. Sabemos agora que ele foi preso pela garota de cabelo rosa. Os drones pegam o cofre fazendo-o sair pelo teto do banco. Os bandidos percebem que os drones são poderosos e querem tomar a tecnologia do Robotnik para eles mesmos. Porém, o Sonic tem uma ideia para se safar. Ele começa a rodar o cofre. Ele faz isso tão rápido que um furacão começa a se formar, bem como uma tempestade elétrica. Isso faz com que os drones soltem o cofre com o Sonic dentro. Sonic se recupera, prepara sua velocidade e depois de dizer do seu bordão clássico, o famoso gotta go fast, ele quebra a porta do cofre com um Spin Dash e tanto. Sonic sai do cofre tentando intimidar os bandidos. Enquanto a cabelo rosa ativa mais drones. Tom vai buscar a sua arma secreta infalível para combater os drones. Tom utiliza a sua vara de pescar para acabar com os drones, deixando até os pescadores mais vorazes bem como o próprio Big The Cat com inveja. Sonic tenta fazer piadinha com os bandidos, mas logo em seguida chuta o traseiro deles. A menina de cabelo rosa manda os drones pra cima do Sonic. Sonic. Mas algo dá errado e o drone pega ela mesma e puxa para cima. Sonic agradece a paciência dos reféns e fala para os bandidos falarem para todos os colegas da cadeia o quão forte e assustador o Sonic é. Tom chega para prender os bandidos, já que eles se rendem imediatamente sem fazer nada. Sonic percebe que o drone largou a menina e vai salvá-la. E depois de falar tanto a ponto de enlouquecer a menina de cabelo rosa, ele finalmente escolhe o nome de Justiça Azul para ser o seu nome de herói. O drone diz que concluiu a sua missão e mandou a luva do Robotnik de volta para uma pessoa misteriosa, que todo mundo sabe que é o agente Stone, o ajudante do Robotnik. A chefe de folícia vai agradecer os dois policiais amigos por terem ajudado, porém, alguém apareceu na frente e comeu todas as rosquinhas dos policiais. Fim. O agente Stone está recuperando a luva do Robotnik, que contém um pendrive nela. Nesse pendrive aparentemente tem as instruções para o agente Stone dominar o mundo no lugar do Robotnik, mas para mudar o mundo ele vai ter que entrar dentro do sistema, começando por uma cafeteria numa cidadezinha de Green Hills. Ele se oferece para ser barista na cafeteria, mas a chefe, que se chama Karen, está bem de mau humor e menospreza o agente Stone. O agente Stone conhece seus colegas de trabalho, o subgerente, a loira folgada e o cara de boa escutando um podcast. O agente Stone faz o seu café com o leite de cabra no vapor. É um café que o Robotnik mais gosta, hein? Porém, a Karen acha horrível e gospe na cara dele. A Karen fala que é para ele limpar a bagunça e dá o apelido de sabichão para o agente Stone. O cara de boa tenta ser camarada com o agente Stone e fala para ele ouvir um podcast que o ajudaria a relaxar. Mas o agente Stone diz que em uma semana ele vai controlar o lugar todo e que até a própria Karen vai se ajoelhar perante o poder dele. A loira folgada pede para o agente Stone cobrir o turno de domingo dela, já que ela tem algo muito importante para resolver com a família. O agente Stone aceita, porém, era mentira, ela só queria ir para a praia para ficar folgada lá e tirar vantagem. Porém, o agente Stone já sabia disso e manda os Batniks destruírem o carro dela. No outro dia nem mesmo a Karen sabe onde está a loira folgada e promove o agente Stone no lugar dela, ou como ela costumou a chamar, o sabichão. Porém, o gerente não gosta nada da atitude simpática do agente Stone e diz que se ele pisar fora da linha, ele vai dar um jeito no agente. Mas no outro dia quem levou um jeito foi o gerente, pois ele foi sequestrado pelos drones e sumiu. No outro dia, a Karen chega para reclamar que está faltando empregados e manda o agente Stone cobrir a falta dos empregados sem fazer corpo mole. O cara de boa diz que tem coisas estranhas acontecendo na cidade, mas o agente Stone o tranquiliza, dizendo que ele não mexeu com quem não devia ainda. No outro dia, os agentes do FBI aparecem na casa da chefe para prendê-la por lavagem de dinheiro. No outro dia, finalizando a semana, a Karen recebe uma ligação na prisão. Ela ouve uma voz dizendo que é uma pena que o caso dela de lavagem de dinheiro foi denunciado por uma ligação anônima. A voz também diz que não é para ela se preocupar com a loja de café, pois agora ela está em mãos muito melhores. Karen fica surpresa ao ouvir a voz e pergunta se é um sabichão. A história termina com o agente Stone sendo o novo dono da loja, servindo seu melhor tipo de café, com leite de cabra austríaca e se preparando para a próxima fase do plano do Robotnik. Fim. A história começa com o Knuckles saindo de um portal de anel, pisando em um planeta desolado. Ele culpa o Sonic por tudo e quer rastrear e capturar ele. Ele escala as montanhas, mas por causa de uma erupção vulcânica, ele cai do penhasco e se machuca. Porém, alguns seres desconhecidos com chapeuzinho estranho aparecem do nada e pegam o Knuckles que está machucado e prendem ele. Em seguida, somos levados para Cassino Night, onde temos a equipe Chaorix apostando no Cassino. Porém, a atração principal é uma luta que se passa na arena de combate, onde o Knuckles está lá para lutar por sua vida, contra o campeão do Cassino, que é uma lagosta monstro gigante. Knuckles leva um golpe, porém se recupera e manda um socão na lagosta gigante, usando todo o seu poder. Knuckles derrota o campeão e usa parte do dinheiro que ele ganhou para contratar os próprios caras que o sequestraram, para assim eles poderem encontrar alguém que se move muito rápido. Fim. Tails está escaneando algo e acaba parando na Green Hill Zone. Por algum motivo, ele precisa achar o Sonic bem rápido. Tails vai para a cabana da Garra Longa, onde o Sonic viveu quando criança. Por algum motivo, ele diz que as pessoas não visitam a cabana por uma questão de respeito pela Garra Longa e porque o local se tornou algo sagrado. Ele precisa encontrar o Sonic, mas localizar uma assinatura de caos na galáxia é muito difícil. Porém, com as modificações que ele fez no aparelho, parece que sobrou só alguns planetas para ele visitar. Tails chega na Marble Zone e diz que é uma zona que muitas pessoas evitam passar por ela. Porque é uma das fases mais difíceis do Sonic 1, né? Venhamos e convenhamos, né pessoal? Tails encontra também o Rava o Destruidor, mas ignora ele voando por cima dele. Apenas por curiosidade, Rava o Destruidor é um personagem que foi criado para ser um vilão no primeiro filme do Sonic, porém foi descartado. Em seguida, Tails descobre que alguém está seguindo os portais que ele cria, e decide acelerar um pouco mais o passo. Ele passa para a Spring Yard Zone, bem como para a Aquatic Ruins. Ele não consegue localizar o Sonic, apenas energia do caos que sobrou da época que aquele lugar se tornou ruínas. em seguida Tails vai para Hilltop Zone. Tails está cansado e percebendo que o Sonic não está lá. Ele tem registrado um pico fora do comum, de energia do caos em um planeta de Cocumelos, bem como muita energia vinda de um planeta chamado Terra. Sem falar que ele percebeu que tem alguém seguindo ele, e vai para o próximo portal. Tails pula para o próximo portal, e descobrimos que quem está seguindo ele, é o mesmo grupo de seres que estavam com o Knuckles. Ele percebe que seja lá o que for o que o grupo estava perseguindo, não era o inimigo, no caso o Sonic. Mas o Knuckles tem uma ideia onde ele pode achar uma pista. Como o Tails conhece o Sonic e a Garralonga? Por que o Tails precisa desesperadamente encontrar o Sonic? Por que o Knuckles acha que o Sonic é o inimigo dele? Bom, talvez porque o Eggman enganou ele, mas vai saber né? Todas essas perguntas a gente não tem uma resposta pessoal, vamos descobrir no filme. Por falar no Eggman, a próxima história nos leva para exatamente a última cena onde o Eggman é visto no filme do Sonic, onde ele está sozinho no planeta dos gogumelos. Ele cheira um gogumelo e come ele, porém fica loucão com os defeitos dos gogumelos. Ele vai pegando vários desses gogumelos azuis loucões até chegar em uma caverna infestada deles. Ele pega os gogumelos, porém aparecem pequenos seres que mordem a mão dele. E aparecem mais seres deixando o Eggman bravo. Ele percebe que pode ser um problema e começa a fazer um discurso. Porém, mais e mais desses seres aparecem para tentar devorá-lo. Ele parece completamente soterrado. Porém, ele se levanta com mais fúria. No entanto, um ser maior aparece e tenta intimidar o Eggman, que quase funciona. Porém, ele ativa o seu lança-chamas e queima o ser maior. Ele bota fogo na caverna inteira e sai de lá com mais desejo ainda de voltar para a terra e pegar aquele ouriço. Tchau. Tchau, tchau.